Fala galera aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês todas as mudanças que tiveram no mapa aqui no lançamento dessa temporada Bom, a parada principal que todo mundo aí que jogou deve ter notado, já mostrou no trailer também né, da temporada É aqui no Lago do Saque né manos, agora tem uma ilha flutuando é, literalmente tem uma ilha flutuando E o cubo fica aqui embaixo mano, se liga, o cubinho aqui levantando a ilha com toda a sua energia, digamos assim Aqui embaixo tem algumas pedras e paradas que subam, aqui tem um redemoinho muito louco tá ligado, parece um buraco negro isso aqui Mas eu tentei pelo menos me jogar dali para fazer um teste e eu não consegui, você meio que voa tá ligado, você começa a voar para cima Bem da hora, porque aí você chega aqui em cima obviamente né, senão não teria como chegar em cima aí da ilha É um local totalmente da hora e muito visível né, todo mundo que jogou deve ter notado, enfim, essa aqui foi a primeira mudança no mapa Outra novidade bem interessante da nova temporada é que agora todas as runas, as 7 runas que estavam espalhadas pelo mapa Possuem essa área corrompida aqui ao seu redor E pelo que eu estou vendo, acho que toda temporada eles vão colocar algo novo no mapa, espalhado Por exemplo, na quarta tivemos as crateras, na quinta temporada tivemos as cabeças de pedra e agora as runas né Que agora tem essa área corrompida com aquelas pedras sombrias, que eu tô no modo replay então acho que não mostra Mas tem aquela pedra sombria né, que é como se fosse uma pedra que você pegava na quarta temporada Porém, os efeitos são bem diferentes, você fica invisível, você pode atravessar a parede mano É muito louco o efeito dessa pedra sombria, só quem jogou aí vai saber do que eu tô falando Então as 7 runas que estavam ali no mapa já na temporada passada agora possuem essa área corrompida ao seu redor Um local que também sofreu grande alteração foi aqui no Bosque Lamorioso Sim, tivemos muitas mudanças aqui no bosque Olha só, além de ter uma runa já aqui por perto, que eu não lembro onde é que tá, deve estar por aí Tem uma runa aqui já com essa área corrompida, mas tem outras mudanças que também tiveram Olha só, logo ao lado aqui da runa tem uma casa no meio da floresta que antes não tinha E olha só, uma casinha um pouquinho mais simples né, de madeira, tudo mais Tem aquele estilo de madeira né, meio que de uma floresta mesmo, uma cabana, melhor dizendo E ela tem um subsolo né mano, um subterrâneo aqui muito louco, um porãozinho tudo mais E é, essa aqui é a primeira casa Mas teve outra também que está aqui espalhada na floresta, essa casona aqui mano Essa aqui já é um pouco maior, se parece muito com aquela casa de cabana solitária Muito parecida mesmo, as entradas aqui, tipo os locais aqui em cima Eu acho que até a mesma casa, não, não é a mesma casa Nossa, é realmente muito, muito parecida essa cabana aqui Ela também tem o, nossa mano, eu tô meio bugando aqui no modo replay Mas ela também tem o subsolo né, tem o porãozinho aqui embaixo Olha só, descendo aqui, você desce aqui pra baixo ó Tem essa parte aqui, com algumas portas e, opa, tem o, olô, opa Aqui tem uma passagem secreta, essa casa mano, realmente é bem grande cara Bem grande essa casa, deve ter muitos baús tá ligado E também tem outra cabana barra casa aqui no meio do bosque lamorioso Essa aqui é um pouquinho mais simples essa cabana, só tem um andar basicamente Não tem muito lugar de loot, então é só o local pra você vir aqui ó Tem um baúzinho, é o local pra você vir aqui e pegar um item de cura e GG Com certeza fizeram isso pra aumentar a importância do bosque lamorioso Mas não foi só essas casas que estão espalhadas pelo bosque que foram adicionadas Eu contei três, talvez tenham até mais casas, mas enfim, são todas parecidas, tá ligado? Por isso que dá pra confundir legal E manos, olhem só a mudança que teve aqui no centro do bosque lamorioso Aqui no labirinto, vamos chamar assim Olha só como é que tá essa casinha aqui mano É, é isso aí, só teve essa mudança basicamente Não, eu tô zoando Olhem só manos como é que está o chão aqui dessa parte do meio do labirinto Dá pra ver que não é grama isso aqui Parece muito madeira falsa, tá ligado? Madeira falsa não, madeira pintada, um chão falso no caso E quando você entra aqui por baixo, ó Você cai numa base secreta manos E eu tenho quase certeza que vai ter alguma coisa envolvendo esse local ao longo dessa sexta temporada Porque tudo aqui é meio secreto, sabe? Tudo meio com plaquinhas Parece muito a base dos vilões Só que aqui embaixo do bosque lamorioso Eu tenho quase certeza que esse local não foi só adicionado pra pegar loot e tudo mais Eu acho que vai ter alguma coisa Alguma coisa, né, na verdade vai acontecer aqui ao longo dessa sexta temporada E a textura dessas paredes é muito parecida com a textura do bunker E falando no bunker, né, o bunker não teve alteração, tá? O bunker continuou intacto aqui no bosque E tomara que ele faça alguma coisa que aconteça algo no bunker, né Nessa sexta temporada Já que adicionaram várias casas Inclusive, né, principalmente essa base secreta aqui no bosque lamorioso Aqui na via do varejo também teve uma alteração Agora tem uma loja aqui de fantasia Mais ou menos, vou dizer que é do Halloween, tá ligado? Tem alguns detalhes aqui do Halloween e tal Tem alguns doces e travesturas Aqui tem alguns objetos também, né Podemos dizer aqui do Halloween Uma bruxa e tal E entrando aqui, tem uma teia ali atrás Eu tô muito em dúvida que vai ter alguma skin envolvida com aranha, mano Coisa assim, sei lá Tem muita coisa do passe também de aranha e tal Que eu tô, tá me deixando já mexendo a cabeça com isso Aqui tem um castelinho Eu acho que é referência lá a colinas assombradas, talvez É, não sei, não se parece muito, né Mas as lápides aqui, um pouquinho Aqui tem alguns fantasminhas É claro que isso tudo tem a ver com o Halloween Se eu não me engano aqui não tinha nada, né, antes Não tinha absolutamente nada Acho que era tudo vazio aqui Tinha alguns pallets e umas armas Não tinha nada Então, digamos que foi um local adicionado Mas nenhum local foi removido, né Não substituiu nenhum local Aqui o nome, ó Rei Boo Rei Boo, aí tem um fantasminha E aqui em cima tem o ônibus de batalha, né O ônibus de batalha é um detalhe bem importante Ficou bem bonitinho aqui no local Não sei se é alguma referência, né Claro que é o ônibus de batalha Mas uma referência mais importante Essa loja aqui tem algumas paradas que eu achei bem interessante Ó, tem muita aranha, cara Eu não sei se essas aranhas só por causa do Halloween Mas sei lá Eu tô começando a achar que vai ter alguma skin de aranha Coisa assim, ó Tem até um negócio pra testar aqui, né Se vestir e tudo mais As cadeirinhas, ó Tem até uma caixa de munição aqui Um baúzinho aqui nos baldes Com doces e travessuras Realmente bem tematizado com o Halloween, né Que vai ser em breve aí na temporada Provavelmente vai ter algum evento de Halloween Olha, fica até mexendo isso aqui, mano Isso aqui mexe Olha só que louco isso aqui fica mexendo O negócio é animado pelo jeito Outra mudança bem da hora foi aqui em Campos Fatais Onde agora tem um milharal espalhado pelo local, mano Sim, agora cresceu a plantação Ficou toda a temporada Tipo, todas as outras temporadas não tinha plantação Agora finalmente tem um milharal aqui Eu não sei dizer Porque eu não vim aqui em Campos Fatais ainda Se o boneco fica O personagem, no caso Fica totalmente coberto pelo milharal Ou se fica só uma parte do corpo Então pode ser um lugar bom pra camperar, tá ligado O pessoal que gosta de camperar Pegar os oponentes desprevenidos Mas é uma mudança bem interessante aqui Em Campos Fatais também E outro local adicionado no mapa Outro ponto de interesse, vamos dizer assim Foi um castelo assombrado, mano Ele está localizado bem numa montanha Em cima aqui de colinas assombradas Aqui está colinas, né Tipo, com a igrejinha, cemitério e pá E aqui em cima tem o castelo assombrado Um local muito bonito Se eu não me engano Aqui nessa montanha não tinha absolutamente nada Então é um local bem interessante Que foi adicionado E é aquela teoria do castelo Foi confirmada, né Que ele foi meio que vazado A temporada passada Tinha várias teorias falando sobre ele E ele realmente foi adicionado no jogo Eu caí aqui pra dar uma olhada no loot Eu não encontrei tantos baús assim Talvez porque eu não caí nos lugares certos, né É um local bem grande Talvez tenham vários baús Mas eu não encontrei Porém é um local bem bonito, né Eu achei o castelo muito bonito E, né Dá um charme no mapa Vai dizer que não, mano Um castelinho aqui Topzera Muito top E ele tem essas texturas, né Idênticas Às construções aqui De colinas assombradas Que é pra combinar, obviamente Com o local, né Uma adição de colinas assombradas Podemos dizer assim E na moral Eu achei esse castelo muito bonito Muito bonito, mano Olha só essa torrezinha aqui O pilarzão aqui Vindo aqui de baixo, mano Topzera, topzera Talvez não seja o melhor local Pra loot, né Mas, mas, mas Muito, muito bonito Esse novo local E no vídeo que eu fiz mais cedo Eu vi que muita gente Comentou a respeito Da base dos vilões Que ela foi abandonada E tudo mais E realmente Vocês estão certos Olhem só, mano A base dos vilões Foi totalmente abandonada Tipo, ó Tem um baú aqui, tá ligado Na ponta do negócio Tá tudo destruído Tudo jogado Então, é um local que já está realmente Sendo deixado de lado Assim como a cratera, né Dá pra dizer que a temporada 4 Já está quase sendo eliminada Totalmente do mapa E vocês falaram também Da base dos heróis Então, eu vou lá Na base dos heróis Dar uma conferida E realmente Vocês estavam certos, mano A base dos heróis A mansão dos heróis Também foi Jogada de lá, né Foi abandonada Está totalmente destruída Tá crescendo planta aqui Tá virando praticamente Uma cratera 2.0 Então, podemos dizer realmente Que a temporada 4 Está começando A ser excluída do mapa, né Base dos heróis Base dos vilões Cratera Parece que a temporada 4 Lançou ontem Mas tudo que lançou nela Já está quase sendo Removido do mapa, né Podemos dizer assim É provável que nessa temporada Ou na próxima Já sejam substituídas, né Tipo, a mansão dos heróis Seja substituída Por outro local Que virá em seguida Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Mostrando todas as mudanças Que ocorreram no mapa Se eu esqueci de falar alguma coisa Por favor, comente aí embaixo Que vai ser muito útil, né Pra todo mundo E mano, comente aí embaixo Também o que você achou Sobre essas mudanças no mapa Novos locais Mudanças em locais antigos também E mande para aquele seu amigo Que não sabe ainda Sobre todas as mudanças Que ocorreram no mapa Dessa sexta temporada Novos locais Locais removidos Mudanças no geral, né Para ele comentar a opinião dele O que ele está achando Digamos que Esse mapa aí Dessa sexta temporada Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui